Olá pessoal, acabei de sair aqui da Band, onde eu fiz várias entrevistas nesta manhã. Encontrei a Dona Maria das Graças aqui na portaria da Band. Ela me abraçou, me deu um beijo e me agradeceu. Agradeceu pelo corujão da saúde. Acompanhe o depoimento dessa senhora, que praticamente todos os dias eu vou recebendo por onde eu ando. É isso que me deixa feliz, é isso que deixa o meu coração cada vez mais preenchido. Fazer o bem para as pessoas. Acompanhe. Nossa, eu estava na casa às 11 da noite, 11 horas eu já estava na minha casa, todo mundo doitado. Se existir o único voto, é o meu. Eu tinha esperado dois anos e meio para fazer uma ressonância. O papel rasgou e eu joguei fora, dois anos e meio não me chamaram. E graças à gestão dele, fiz o exame. Fiz, foi ótimo e quando estava marcado o meu horário de 11 horas, eu já tinha passado lá, já tinha feito, já estava na minha casa. Foi maravilhoso. Como governador, vai ser um exemplo de governador para a gente, viu? Vai ser uma beleza. Foi que ótimo estar em contato com ele. Para mim falar pessoalmente, viu? Obrigado. Amém. Amém.